Tudo que eu já vi de operadores de traders, né, que ganhavam muito dinheiro mesmo, mas falando de milhões, assim, operando tanto no day trade, no day trade, todas as modalidades que tinham, eu vi que o mais importante, na minha opinião, não era exatamente a estratégia que ele usa. Eu acredito 20% do sucesso de um operador, de um trader, 20% é a estratégia. Depois, o resto do sucesso, da consistência, é desmembrado em alguns pontos importantíssimos. 20% dele, eu acredito, o que seria o que a gente entende ali como a parte emocional, você ter um bom entendimento do ser emocional, que seria a parte teórica. Então, essas duas caixinhas aqui, estratégia, ela engloba toda a parte que vocês devem estar, a essa altura do campeonato, já aprendendo bem. O que é um suporte de existência, onde compra, onde vende, por que vende, como te compra. Depois, a parte emocional, é você ter a parte teórica, eu estou falando aqui da parte teórica, do entendimento do que eu tenho que ganhar mais do que eu perder, eu tenho que aceitar o stop, eu tenho que, não posso ficar arrastando o stop negativo, não posso ficar de médio negativo, que é ruim, não posso fugir da estratégia. Tudo isso, que engloba ali 40% do processo, né, tudo que eu falei, ela é praticamente a parte fácil, a parte cognitiva mais fácil. Qualquer um aprende, qualquer um, literalmente, qualquer um que se dedicar, em alguns meses, consegue estar atendendo quase que o escopo geral do entendimento do que é uma análise técnica e a parte conceitual dessa parte psicológica. E aí E aí E aí E aí